Na sua capital FM, mensagem para um dia melhor. Despreocupadamente, depois de pegar seu café, lendo rapidamente o seu jornal, você segue andando aí pelo corredor da empresa, com sua xícara de café na mão. E de repente, do nada, passando também pelo corredor, alguém te empurra, fazendo com que você derrame o seu café por todo lado. Mas, por que você derramou o café? Porque alguém te empurrou? Não, resposta errada. Você derramou o café porque você tinha café na xícara. Se você tivesse chá em sua xícara, você derramaria chá. Se você tivesse chocolate quente, teria derramado chocolate quente, lógico. O que estiver na sua xícara é o que vai derramar. Portanto, quando a vida te sacode, o que você tiver dentro de si é aquilo que você vai derramar. Você pode seguir a sua vida, sim, fingindo que a sua xícara está cheia de virtudes. Mas, quando a vida te empurrar, você vai derramar o que, na verdade, existir no seu interior. Sempre sai a verdade. A verdade sempre vem à tona. Isso mesmo. A verdade vem à tona. Você derrama aquilo que tem dentro de você. Então, pergunte hoje a si mesmo. O que tem na minha xícara, hein? Quando a vida ficar difícil e essa dificuldade me balançar, o que eu vou derramar? Alegria? Agradecimento? Paz? Bondade? Humildade? Ou raiva, armargura, arrogância, palavras ou reações duras? Você é quem escolhe o que vai colocar em sua xícara. Você permite aquilo que vai dentro da sua xícara, dentro de você. O que você permite carregar contigo é o que você vai derramar se algum dia a vida te balançar. Agora, trabalhe em encher a sua xícara com gratidão, perdão, alegria, com palavras positivas, aquelas palavras amáveis, generosidade, amor para com todas as pessoas. Não esquece, o que estiver na sua xícara, tu és o responsável. E olha que a vida sacode, viu? Sacode muito forte. Sacode mais vezes do que podemos imaginar. Você é o único responsável pelo que tem na sua xícara. É o que você vai derramar. É o que você vai espalhar. Então me diz uma coisa. O que tem nela hoje, hein? O que tem aí, na sua xícara? Palavras do grande mestre, filósofo, Mário Sérgio Cortella Hoje eu preciso te encontrar de qualquer jeito Nem que seja só pra te levar pra casa Depois de um dia normal Olhar teus olhos de promessas fáceis E te beijar a boca De um jeito que te faça rir